E agora, a gente vai lembrar dos anos 2000 na voz. É a hora do nosso karaokê. A nossa feiticeira, Rita Lee, sempre foi uma das mais pedidas dos karaokês da vida. Eu cresci cantando no karaokê com a minha mãe. E uma das mais cantadas pela galera é essa aqui. Eu achei que essa é ovelha negra. Ovelha negra também. Mas essa é uma das... Ovelha negra também. Essa é o outro perfume. E essa eu nunca sei o que eu faço. Essa aqui no karaokê? Já. Todas. Todas eu acho que eu já cantei no karaokê. E qual que você mais cantou na vida? Na vida, ovelha negra. É ovelha negra que lhe com Coisas da Vida porque eu não gravei Coisas da Vida. Vamos contar essa historinha rapidinho aqui. Eu sou muito fã dessa música. Essa música foi a que me abriu pra Rita. Se chama Coisas da Vida. E aí, enfim, vida que passa. Eu tive o meu primeiro encontro com ela, que foi muito peculiar. Foi num ônibus indo pro avião. Aí naqueles prêmios de neia que a gente tem que fazer embarque. Ela sentou com o Roberto ali. E eu tava no começo da minha carreira. Eu falei, meu Deus, Rita Lee, Rita Lee. E eu travo. Eu sou muito tímida com as pessoas que eu admiro muito. Eu fico com medo, inclusive, de falar. Porque vai que a pessoa não é legal. E aí você fala, eu não quero me decepcionar. E aí, poca, eu tava quietinha olhando ela assim. E ela fez assim, oi? Caiu durinha assim. Não, ela falou comigo. Ela fez assim, você que é minha ovelha negra? Porque todas as minhas entrevistas, quando eu falava, quem é a sua cantora? É a Rita Lee. Rita Lee. E eu cantava já ovelha negra nos shows. E acho que ela ficou sabendo, enfim. Ela foi um amor comigo, ela e o Roberto. E aí se criou um carinho. Ela... Aí quando eu fui gravar esse álbum, eu queria muito regravar Coisas da Vida. E pedir autorização. E ela falou assim, ó, vamos conversar. Porque essa música é uma música muito especial pra mim. Eu fui lá na casa deles, conversei com o Roberto e com a Rita. Ela me contou que essa música já tinha sido... Regravada. Não, que ela tinha pedido pra ela regravar. Uma pessoa que ela me contou, não vou contar. Bem importante. Não pode rolar. Não foi. Uma pessoa muito, que eu também admiro muito, e eu não deixei. Essa música é um especial, eu fiz pra isso. É uma música que me toca muito, então... Mas eu vou deixar você gravar. Aí eu falei assim, ó. Mas você vai me mostrar, pra mim, pro Roberto, todo o processo. Eu vou te dizer como é que eu quero que seja feito e tal, não sei o quê. Ela dirigiu ainda. Ela meio que... Ela queria só avaliar a produção pra não ir, porque é uma música que ela tinha esse carinho todo. E aí eu gravei a base e mandei ela pra... Pra ela poder ver a base. Ela me volta com a base, aprovada. Cantando o começo da música. Cantando. Aí eu vi assim, ó. Ela gravou, ela cantou um pedacinho. Tipo, rolou esse dueto. Matou do coração. E a Rita é isso, a generosidade com artistas que estão começando e dando força pra todo mundo. Enfim, generosidade. Desde os anos 2000, você brilha nos clipes, assim, sensacionais. E esse aqui é um que seus pães amam. Eita. Veja só. Primeiro clipe. Primeiro clipe da vida? Foi o primeiro clipe da vida. Eu tô dançando ainda. Será que foi mesmo? Será que... Não foi. Não. Clipe é... Foi o primeiro clipe. Cara, esse clipe foi muito gostoso. Foi muito gostoso esse clipe? Foi, porque eu tava me realizando. Imagina. Eu dançando. Eu entendi o que você falou também. Mas nessa época não tinha nada, a gente só... Só eram amigos? É. Na verdade, eu tava, tipo, eu achava lindo. Falei, nossa. Mas eu tinha namorado... Quem escolheu o... Foi, cara, foi o Agui, que era meu antigo produtor. Tá lá no céu olhando por mim. E o Agui, a gente não achava um menino. A gente queria de São Paulo pra não ter custo, né? Porque foi gravado em São Paulo. E eu tinha feito, com dado, uma capa da Todatim. No Rio de Janeiro. Aí ele falou, e aquele menino? Vocês estão tão bem com ele. Aquele menino. Que é lindo, tá? Falei, ah, mas ele é do Rio. Será que rola? Cara... Será que rolou, menina? Foi aquilo que... Porque depois do clipe a gente ficou mais amigo. A gente foi ficando amigo. Ele namorava alguém, eu namorava também. Então a gente nem podia. Mas, obviamente, já... Quem sabe como é que é? Tem um negócio que... Mexia já, sabe? De alguma forma. E aí a vida... Né? Fique assim, né? Do nada agora se reencontro. Pois é. Mas depois a gente fala disso. A gente fala disso depois. Depois você me conta tudo no off. Agora eu tenho um desafio pra vocês. Aham. Meu senhor. Se você fosse lançar uma música... Essa aqui, inclusive. Essa música. Como é que chama essa música? Amor Não Deixa. Amor Não Deixa. Se você fosse lançar Amor Não Deixa. Aham. Aí, como seria a dancinha pra você fazer ela bombar nas redes? Sim, meu. Então, eu sou ruim disso. Você que é boa, você pode me ajudar. Eu? Como é que é? Porque essa dancinha de TikTok... A dança dela mesmo quer... Não senti saudades de você e até... Ela é assim. Só que eu acho que isso aqui é meu TikTok. Não é? Eu tô viajando. Ou não? Não é? Ou não? Ó. Não senti saudades de você e até mentir. Quero te ver. Mentir. Eu ficar olhando o repeat só. Ó. É a dança do... Então solta aqui. Vamos soltar pra ver se encaixa. A dança do povo? Solta pra gente. Ó. Olha, é a dança do povo. Tem bastante braço, né? Tem bastante braço. Ó, eu adaptei o que era pra... A coluna doeu. Dá uma doidinha. Porque eu fiz que fazia assim. Não aqueceu. É, não aqueci. Aqueceu. Eu sou assim também. É. Vou ver outra agora? Ai, senhor. Você vai mandar fazer dancinha pra todas? Tá bom. Algumas? Algumas, tá. Solta pra gente. Putz. Te ama e te adora. Tô pensando já. Olha, esse clipe tinha uns beijão. Eu adorei esse clipe, porque eu nunca tinha beijado em clipe. Eu nunca beijei. Aí eu aproveitei. Tava solteira? Você aproveitou. Eu vencei. Esse eu aproveitei na época. Bonita, CL, é bonita, Cimino. Quem é o boy do clipe? Oi? Quem é o boy do clipe? Não lembro o nome. Não lembra, né? Não lembro. Eu nunca beijei em clipe. Não lembro o nome dele. Eu não sei. Eu sempre fiquei... Ele era bem bonito. É de boa beijar em clipe? Então, eu tava saídinha na época, tava solteira. Hoje eu estaria morrendo de vergonha. Mas eu tava, acho que, querendo me vingar de um dia. É, pode ser isso. É. Eu acho que eu tava assim, ó. Então... Ah, é? Eu vou me vingar nesse clipe. Então vamos fazer a coreografia? Eu que tinha sete modelos, Pocah. Pra você beijar os sete? Não, não beijei nenhum. Mas era porque eles representavam cada um sete pecados capitais. Mas era, chegava um mais lindo que o outro. Eu fazia, meu senhor, minha cuda. Socorro, Deus. Minha cuda. Um depois eu cheguei a namorar um pouquinho. Um depois. Mas assim, eu aproveitava. Adolescente, gente. Ah, viveu a vida. Aproveitou. A adolescência. Só se vive uma vez. É. Eu saio indefesa. Mas eu sou uma mulher séria. De verdade.